Quarta-feira, se queira, tá voltando. Quarta-feira, uma ova. Eu voto segunda-feira. Querendo ou não, segunda-feira eu tô de volta. Eu não aguento mais ficar em casa não, meu amigo. Segunda-feira eu tô de volta. Eu já anunciei pro povo que segunda-feira eu tô de volta. Segunda-feira. A televisão tá fazendo a campanha aqui, dizendo que quarta-feira eu voto. Eu quero votar segunda-feira, eu vou votar segunda-feira. Segunda-feira. E eu vou pedir a vocês agora. Por favor, vocês. Eu já estou recuperado. Eu vou deixar aqui embaixo. Vou marcar agora. Olha, Marcelo, o dono da RTV. Dissica, o dono da TV Acrítica. E também o Amilcarim. O outro dono da RTV. Vocês vão lá agora. Vocês vão agora no Instagram desses caras. Meta-lhe o pau e diga. Se queira, tem que voltar segunda-feira. Segunda-feira. Eu não vou ficar mais em casa. Quarta-feira, uma ova. Segunda-feira. É, né? Você vai ver se não entra segunda-feira lá. Você vai ver. Ah, merda. Antes que eu esqueça, vão na rede do Franz. Franz é o diretor de jornalismo da RedeTV. Vão lá também. Franz, se queira, vai voltar segunda-feira. Ele tem que voltar segunda-feira. Quarta-feira, não. Quarta-feira, não. Segunda-feira. Eu quero voltar segunda-feira. Eu quero trabalhar. Ah, merda. Ah, merda. Obrigado.